Fala galera, beleza? Boners aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o Collections do Ableton Que é essa funçãozinha aqui ó, que dá pra gente colocar meio que uns favoritos aqui, tá ligado? Eu vou mostrar a maneira como eu costumo usar aqui os Collections Tô com o projeto aberto aqui, mas a gente nem vai ligar muito o projeto agora Vamos se ligar mais aqui nas paradas aqui Aqui é muito interessante pra gente separar, por exemplo, os principais synths que a gente usa Eu coloquei meus principais synths aqui no caso, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, por exemplo, em algum plugin específico, eu vou vir aqui no Serum Clico com o botão direito Aí ele vai aparecer aqui ó Pra mim colocar ou no synth, ou no EQMix, ou no effects, delays, tudo isso aqui são favoritos que eu já criei aqui, entendeu? Dá pra gente renomear aqui, dá pra gente escolher a cor que a gente quer, entendeu? Aí cada um a gente dá um nome e eu tô mostrando aqui como é que eu costumo fazer aqui Tô usando no synth aqui, por exemplo, meus principais synths OANA, Analog Lab, Diva, Contact, Massive, entre outros synths Que são os sintetizadores que eu mais uso Isso agiliza pra mim bastante, porque tipo, eu instalei muito plugin mesmo Mas eu acabo usando mais esses aqui É um aparato automático, eu quero que instala, por querer conhecer e tal Mas vai se identificando mais com um ou com o outro E, enfim, você tem seus favoritos Aqui, equalização, mixagem Aqui, eu deixei mais os equalizadores e alguns plugins que eu uso pra mixagem mesmo Mais específico aqui, mais pra equalização mesmo Aí eu deixei alguns plugins aqui, por exemplo, esse MSED aqui da Voxengo Que é pra abrir um pouco o estéreo, ou o MIDI aqui Controlar o MIDI estéreo aqui Tem um outro aqui também, que é o... opa Tem esse Maag aqui também, da Plugin Alliance Tem um bloco aqui São todos equalizadores aqui, né E mais algumas coisas também, por exemplo, o Tilt aqui Que eu uso pra fazer automações de volume Que também serve pra mix Aí eu criei aqui No meu Collections aqui Dá pra você editar aqui também, ó Tá ligado? Se quiser tirar alguma cor aqui, ó Se eu não me engano, quando tu não criou nenhum aqui Ele aparece aqui as cores E daí tu vem editar e dá pra editar certinho Ou tirar as cores e tal Ele vem, se eu não me engano, com o nome das cores Agora eu não me recordo como ele vem aqui sem Sem as paradas aqui, sem colocar a configuração Enfim Aqui nos efeitos, por exemplo Eu coloquei pouca coisa ainda aqui Mas tem, por exemplo, o Tantra aqui Que é um plugin de efeito bem legal Ele tem alguns delays malucos Algumas automações, distorção Tudo ao mesmo tempo, assim Então eu considero ele um plugin de efeitos Que eu gosto de usar bastante Aí tem o Manipulator Que também é um plugin de manipulação aqui Do vocal Enfim Alguns plugins de efeito Tem meus plugins favoritos de delay aqui Que são os plugins que eu mais uso mesmo De delay Que é Color Copy Bionic Delay Ping Pong Delay Nativo do E Botão Vá rala delay Aí tem os meus reverbs favoritos Aqui por enquanto só dois Que são os que eu mais uso Tenho aqui na aba de estéreo Aqui na cor de estéreo Eu tenho alguns plugins que eu uso Para trabalhar o estéreo aqui Dar uma abertura no estéreo e tal Que tem esse PS22 aqui da Waves Esse vitamin Esse vocal splitter aqui Que ele pega um vocal mono, por exemplo E acaba deixando estéreo Tem esse A1, Stereo, Control aqui Também São plugins de estéreo Que eu gosto de deixar separado aqui Porque eu uso mais Acabo usando mais E o último aqui Que é a saturação Deixei aqui uma aba de saturação Lembrando Que essa foi a maneira com que eu usei O Collections aqui Eu estou dando uma dica Estou apresentando ele Para quem ainda não conhece Ou não sabe como usar Ele é bem interessante Para se organizar e melhorar o flow Aqui e tal Ou também dá para renomear Colocar Sei lá Vamos supor que vocês gostam de outro Outro nome Separa de outra forma Sei lá Mixagem Vocês coloquem vários plugins Sintes Não sei Aí vai dar criatividade De como cada um prefere se organizar Então Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu utilizo bastante Então achei que seria interessante Compartilhar com vocês O meu flow aqui No Collections E espero que vocês também Consigam melhorar o flow E produzir mais ainda Música boa Quem gostou Clica em curtir Quem não gostou Clique em não curtir Comenta e fala Por que não gostou E se inscreve no canal Quem não for inscrito Tamo junto